Nunca se viu algo igual em Tum Tum Foi a maior carreata política já registrada em Tum Tum Um verdadeiro show, um verdadeiro espetáculo Um show de alegria e emoção Porque é um político de 30 anos de atividade política Sem ter alguma derrota Ou é em todo lugar que encontrou política De cara, o povo já declarou quem quer Tum Tum ficou pequeno pra tanto carro Tanta moto, tanta gente Se prepare pra mais uma colinhada de votos Tum 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 Tum